E aí Tem a dó Catrinho Aí Catrinho, tá sendo conectado hein Vamos ver o cruzamento pra grande área pro Zé Carlos Vai dar com o Wesley Jogou pra área Uma escolha técnica O Bruno Melo no lugar do Gaston, uma decisão técnica Cruzamento pro Lúcio Então o Futeira Dentes vencendo só em caso De vitória do Guarini de Sobral aqui E ainda Vai ter que girar de novo, volta pro Felipe, tenta o cruzamento Chegou no Lima, na direita Felipe, cruzamento Pio, do Pio pro Felipe Vem aí o cruzamento, botou pra área Anselmo Felipe levantou pra área Dominense, depois esse ataque é o completo Porque vem aí o Felipe dominando pro Fortaleza Fazendo o cruzamento, espera a mão E também tem esse confronto Olha o Fortaleza, o jogador é bom, cruzamento Vem Sobralense Boa, vem, fora pro Felipe, o Felipe vai chegar Vai chegar cruzando, levanta pro Lúcio Aqui a condição é legal Chegou o Felipe, cruzamento Deixa a bola sair o Felipe Prepara, novo cruzamento Segunda trave Vem o Leão Boa, a bola aqui embaixo pro Felipe Pode jogar na área Vem cruzamento Aí De novo Vamos ver o Felipe Cruzamento Bola vem embaixo É o Sobralense, abertura pro Felipe Na ponta direita O Sobralense pediu O cruzamento é pra ele O Felipe Cruzamento pra área O Luiz Vizinho Marcação, né? Foi ele quem quase roubou a bola do Dudu Felipe, cruzamento Passou na frente da área Ainda pressionando Abertura Lá vem cruzamento Felipe levantou Passou Era pro Lancer Leandro Lima Abertura pro Felipe Quase 45 Cruzamento pra área Elias Olha o lançamento O Felipe de trás Cruzamento pra área O cartão apenas para o Diego Silva Não para o zagueiro Cléber Muito bem Olha Ele cobra o escanteio Pé direito Joga na área Passou pelo Heitor E pelo Tem o Jefferson Cobrança fechada De pé esquerdo Bebeu a cabeça ali O Anderson Pior E ele mesmo já tá lá Pra cobrança do escanteio Bola lá do outro lado Com o William Simões Insiste o Fortaleza Na bola pelo alto Preto Tira da Seis Segundo tempo Fortaleza aperte Em casa pro Uniclinic Por 1 a 0 Pelo Campeonato Cearense Cruzamento pra área O toque de cabeça Em levantamento pra área Olha o toque de cabeça Agora vai pra Junco Felipe Pra bola Cruzamento Olha o toque de Correia Escanteio cobrado Edmar de cabeça